Eu quero te levar pra casa, que tá comprado assim, da sua boca não poder Deixa a luz, só se vira, não sei me chandar É como se age mais justiça, não vai morrer E me compara que se apaixona o amor, eu errei Eu sei chegar a luz, o que é esse dia aí É justamente esse dia, que eu não quero mais conversar Então só te espalho e esqueça E toda vez que você quiser, eu vou rezar nessa voz Como tem que ouvir uma noite, minha noite E quando você me disser, pode Que eu vou responder, só pode O meu peito brinando de mão, de amor De amor Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais Eu quero te levar pra casa, que eu não quero mais